Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vida o Mundo e hoje eu venho responder algumas dúvidas ou comentar dúvidas de metodologia científica isso porque eu deixei no meu Instagram o Aqui Vida o Mundo um post pedindo para fazerem perguntas sobre metodologia científica eu pedi para olharem a playlist que eu tenho no canal, que eu vou deixar aqui sobre metodologia científica, porque lá eu já estou comentando bastante coisa para depois me fazer perguntas fizeram perguntas que eu já tinha respondido, já tinha comentado, claro né eu também sei que ninguém vai lá olhar minha playlist para depois me fazer pergunta o que me dá direito de remeter ao que eu já respondi mas o que eu quero falar é o seguinte, eu acho que eu fiz uma armadilha para mim mesma quando eu perguntei isso lá porque começaram a me fazer perguntas, pediram para eu comentar que seria assim, tem dúvida aqui que seria um curso de horas então assim, eu não sei se eu não soube me expressar ou se a questão da metodologia científica é tão complexa que as pessoas têm pouca dimensão do que está por trás do que nos desdobramentos disso é difícil explicar algumas dúvidas, algumas questões aqui em um vídeo de no máximo 20 minutos mas assim, vamos ver o que eu consigo fazer Camila Lobo, acho que ela não está fazendo pergunta nenhuma ela só está elogiando, amo seu trabalho, obrigado por todas as contribuições eu que agradeço, agradeço também o fato de você estar me acompanhando, a fidelidade e tudo mais o James Thiago, né, ele sempre me pergunta coisas quando eu dou oportunidade, o que eu acho ótimo ele diz, queria saber sobre aqueles ligados aquelas dúvidas, eu não sei muito bem, porque acho que faltou uma palavra aqui queria saber sobre aqueles ligados a ciências humanas principalmente análise do discurso ou quem sabe quais são aplicáveis a pesquisas do campo dos estudos literários então, essa é uma que daria um curso, essa dúvida porque ciências humanas é muita coisa, mas aí depois ele especifica estudos literários estudos literários, você faz análise de discurso como ele mesmo disse, você faz análise comparada que é muito comum você faz pesquisa documental, análise de corpos o que é bem comum também, e muitas vezes comparando mas o como fazer isso não dá para explicar assim em vídeo, em um vídeo tem gente que faz uma faculdade inteira de letras e não consegue fazer entendeu? porque não é uma coisa simples mesmo porque a gente consegue estabelecer algumas diretrizes e tal mas é a prática que faz aprender tem coisas de gente que só a prática o que a gente pode ajudar é mostrando alguns caminhos o que não é receita, mas coisas que você tem que considerar fluxo reflexivo há uma dificuldade muito grande em estabelecer qual o melhor método para pesquisas de modo geral o que vai determinar o melhor método é a pesquisa em si você tem que ter o problema já bem delimitado e os objetivos depois disso você decide o método o método na verdade as vezes já salta aos olhos depois que você já define essas coisas por isso que não dá para falar sim sem caso concreto é difícil eu acho que não estou ajudando muito mas enfim Dudu Moll tu achas que os estudos identitários estão cada vez mais difusos em termos de rigor científico? em ciências humanas de modo geral é muito difícil ter rigor científico o que a gente faz é uma aproximação porque nessa tentativa positivista de deixar tudo enquadrado em método quantificável e verificável a gente fica tentando forçar demais as coisas então assim eu estou querendo dizer que em ciências humanas não se faz ciências faz mas não da mesma forma que é feito em ciências exatas ou naturais em que você consegue quantificar bem as coisas em ciências humanas se a gente conseguir demonstrar bem como a gente chegou àquele raciocínio já está bom e como a gente consegue fazer isso? com fundamentação teórica explicitando os procedimentos de coleta seja entrevista seja observação seja pense como é que você vai quantificar bem algo que você observa a observação a análise subjetiva você vai transcrever coisas é difícil você não chega aos resultados que seguindo métodos matemáticos e científicos pensando em ciências naturais uma pessoa chegaria em ciências humanas a gente tem aproximação mas o que é fundamental é a gente explicitar nosso método o que a gente fez como a gente fez para que as pessoas entendam como a gente chegou ao raciocínio não para que elas cheguem exatamente ao mesmo raciocínio porque a gente está falando de ciências humanas a gente está falando de muita subjetividade então mais respondendo mais especificamente sua pergunta se os estudos estão mais difusos os estudos identitários a questão da identidade está mais difusa principalmente se a gente pensar em gênero a questão do gênero está cada vez mais difusa e eu não estou criticando não acho que isso seja negativo e a questão de identidade também ainda mais eu acho que redes sociais o excesso de estímulo faz com que as pessoas também fiquem um pouco confusas sem meio sem chão por isso que também a gente tem um alto índice de depressão tudo isso afeta a identidade essas questões muito subjetivas o isolamento o excesso de subjetividade afeta a identidade então assim se a identidade fica mais difusa a questão do gênero fica mais difuso os estudos vão naturalmente ficar um pouco mais difuso aí na verdade você tem uma dificuldade até de decidir como abordar a questão cientificamente ainda mais em termos positivistas que talvez seja a exigência atual Kerimi Vox que é minha aluna indique livros que você tem de metodologia científica eu quase não tenho livro de metodologia científica isso não quer dizer que eu não use quando eu uso livros de metodologia científica a essa altura da vida já nem uso mais eu usava de biblioteca mas assim autores bons você tem o Severino não vou lembrar os primeiros nomes o Severino o Gil se você procurar esses sobrenomes de metodologia científica você acha obras deles mas assim depende do que você está falando do que você quer exatamente eu não conheço nenhum livro bom que ajude em todas as etapas da pesquisa científica pelo menos não todas em ciências humanas assim desde delimitar o problema a linguagem eu não conheço nenhum livro muito bom que abarque tudo tem muita coisa boa em livros diferentes aí você acaba tendo que pegar uma parte de uma parte de outra Raimara Liz Ferreira projeto de mestrado por favor essa é uma questão que não dá para responder primeiro Raimara lá na playlist tem vídeos específicos sobre partes específicas projeto de modo geral tem uma estrutura mais ou menos básica então eu imagino que não é o projeto que te interessa te interessa saber como fazer cada parte e o como fazer cada parte eu acho que já tem alguns vídeos falando de algumas coisas não de tudo e talvez falte alguma coisa algum aspecto que interesse vocês mas eu não sei qual aspecto exatamente sobre qual método usar para qual pesquisa é aquilo que eu falei a partir do caso concreto a gente vê o melhor método não dá para falar para escrever uma receita dá para falar muito por cima de métodos de molde geral mesmo assim fica muito abrangente não ajuda muito mas aí teria que ser um vídeo a parte agora projeto um projeto em si um projeto de mestrado isso é fácil você abaixa até alguns modelos na internet eu acho que sua questão é outra sua questão deve ser como delimitar um problema o que colocar na justificativa eu imagino que seja isso então eu peço que você dê uma olhadinha lá na playlist veja o que já tem e me peça o que falta e Ana cadê norma básica ABNT o texto justificado eu não entendi exatamente o que você quer porque norma ABNT há várias agora texto norma básica assim norma para que tem norma para fazer referência norma para fazer sumário norma para citar norma para um monte de coisas o que vocês tem que saber gente se não só sobre ABNT seja ISO APA seja qual for Vancouver vocês não tem que decorar aquilo vocês tem que saber que tem que usar e ir lá consultar é saber que existe saber que é importante usar é obrigatório usar e consultar e aplicar ai mudou a norma ABNT as pessoas já ficam achando que tem que fazer um curso específico não gente vocês vão lá e consultam vocês não precisam decorar vocês sabem que tem que citar de acordo com a norma tá vai lá e consulta decorar aquilo é insano eu sei um monte de coisa de cola quase tudo de cola sei mas pela prática não é porque eu quis decorar é de tanto corrigir de tanto fazer que acaba aprendendo mas vocês não precisam decorar a Lilos Estudes perguntou como começar sinto que gosto de muitos assuntos mas não consigo definir delimitar um tema ah então tem um vídeo sobre isso né sobre delimitação do tema eu falo que o primeiro grande problema é o problema e se você errar ali você impacta todo o trabalho todo o resto do trabalho fica comprometido dê uma olhadinha lá no vídeo eu acho que lá estou explicando acho né a Iane Ferré falou nossa eu não sei por onde começar esta é a questão de muita gente esse assunto é meu calcanhar de Aquiles qualquer coisa que você falar sobre isso eu necessito ouvir então a playlist veja tudo que tem lá e depois me pergunte algo mais específico eu sei que quando é muito complexo a gente não sabe nem por onde começar mas a sugestão é se você tem que fazer uma pesquisa científica a primeira coisa o tema e o tema não é difícil é só você pensar no que você gosta porque você vai dedicar um tempo da sua vida a pesquisa científica certo no mínimo tem que ser algo que você gosta senão você nem faz senão você sofre demais aí você fica procrastinando tem que ser sobre algo que você gosta porque aí você tem motivação para fazer sabendo qual é o tema se o problema está resolvido não porque depois o tema você tem o problema e o problema é o primeiro problema o tema não é problema o tema é fácil o primeiro problema é o problema que é como transformar aquilo em um problema científico uma questão científica e como delimitar isso aí eu fiz um vídeo lá né talvez ajude comece por onde um tema que você goste a Rafa colocou falou que minha letra é linda obrigada porque eu deixei um bilhete lá pedindo para fazerem perguntas e é isso eu estou com a sensação de que eu fiz esse vídeo e não ajudei nada não respondi nada mas me digam comentem aqui embaixo o que pontualmente vocês querem saber né então assim como fazer isso como fazer aquilo lá na playlist eu tenho como fazer fundamentação teórica que é o vídeo mais visto deste canal como fazer resumo científico a diferença de fichamento resumo resenha então assim coisas mais pontuais dá para tratar bem porque aí dá para explicar no vídeo coisas muito complexas muito abrangentes isso vai ser complicado tá bom por conta dessa limitação de plataforma ou eu que não sou talvez eu que não saiba explicar direito em tão pouco tempo não sei mas essas coisas não são muito fáceis não né metodologia científica você ter que produzir um texto científico não é algo muito fácil eu não lembro se eu já fiz um vídeo sobre linguagem científica mas devo ter feito mas sobre linguagem científica dá para falar essas coisas tá bom muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos e de me seguir nas redes sociais e me digam o que vocês querem ver pontualmente sobre metodologia científica porque eu percebo que é uma das playlists acho que é a mais acessada o meu vídeo mais visto é sobre fundamentação teórica então assim eu percebo que há uma carência desses temas então eu pretendo ajudá-los então me diga se eu puder ajudá-los me diga o que eu posso fazer obrigada beijo dele tchau tchau